Olá pessoal, eu sou Maria do Canal Terapia com Plantas. Pessoal, hoje, o vídeo de hoje eu queria, nós vamos falar a respeito de suculentas no inverno. Vai, cafezinho pessoal? Tá de manhã aqui, estou tomando cafezinho, hoje tá meio friozinho. A pedido de alguns inscritos e do pessoal do grupo, eu vou estar falando hoje a respeito de suculentas, porque vai entrar o inverno, os cuidados adequados que tem que ter com a suculenta, pra não haver podridão, pra não haver fungos, entendeu? E pragas. Então, mas antes eu queria mostrar pra vocês o que eu ganhei no dia das mães e mandar um recadinho pro dia das mães, tá bom? Aqui ó, olha que lindo. Vou pular a xícara aqui, uma delícia esse café. Aceita? aqui ó, olha que lindo que eu ganhei pessoal. O vídeo é de suculenta, mas eu estou mostrando essas aleias que eu ganhei pra vocês e vou mostrar essa caixa imensa aqui ó, olha, que eu ganhei de calanchói, tá? E a calanchói ela não deixa de ser uma suculenta também, o vídeo hoje é de suculenta, calanchói não deixa de ser uma suculenta. Mas eu amei isso aqui gente, amei, 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 olha. Então é, pessoal, vamos lá. É, o inverno tá chegando, tá? Mas primeiramente, antes eu queria mandar um abraço pros inscritos, tá? Um beijão, agradecer, dizer que o canal está crescendo, que eu estou amando, tá? Eu tô amando, é, está passando um pouco do conhecimento que eu tenho pra vocês, estou amando saber que vocês estão gostando, pessoal que vai lá, que comenta, que deixa os comentários, que faz as perguntas, estou amando dividir tudo isso com vocês. Então eu peço que se ficar alguma dúvida no vídeo aqui, que pode deixar lá nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá bom pessoal? Porque eu faço isso aqui é pra nós. E agora eu vou deixar aqui um recadinho pras mães, hoje é dia das mães, mães e os pães de hoje, porque existe muito pai e mãe, tá? Vai aqui aquele abraço meu, tá? De coração pra vocês, gente, que o dia de vocês hoje seja de muita alegria, junto com a família, junto com as pessoas que vocês amam, tá? Dá aquele abraço apertadinho, tá? Que hoje é dia de se doar, tá? E dia das mães é todos os dias, mas hoje é esse dia especial, tá? Que é aquele dia de vocês abraçar e sentir aquele carinho, aquele amor que só as mães sabem. Então pessoal, vamos lá. Suculenta do inverno, o que acontece? As suculentas, pessoal, elas já acumulam água no caule delas, na raiz e nas folhas, tá? Isso todo mundo já sabe. Beleza. Só que no inverno, no inverno, existem algumas espécies que entram em dormência. Então essas espécies, se você errar na rega, tá? Você vai perder com certeza. Então a minha dica pra vocês é o seguinte, não tem como eu passar aqui pra vocês uma regra de rega. Não tem como eu falar. Tem que regar X mesmo, não existe. Por quê? Porque eu não sei o estado que você mora. Quem vai fazer isso é vocês. Com o quê? Com o dedômetro. Ir lá, enfiar o dedo na terra pra ver se tem umidade no fundo do vaso e fazer nova rega. Agora, gente, por favor, não existe esse negócio de deixar a planta com sede. Isso não existe, tá? Isso não existe. Por quê? Porque a planta, ela é um ser vivo. E outra coisa, a partir do momento que você deixa, o substrato que você deixa a planta no estresse hídrico, o que acontece? Ela para de pegar nutriente. O que faz a planta resgatar o nutriente que está na terra é a umidade dessa terra. Então, ou seja, se a terra tá seca, não tem como ela tirar essa umidade. O que que vai acontecer? As pragas vão vir e vão montar porque a planta está fraca. Aí o que que você vai fazer? Vai lá e vai colocar adubo. E pelo fato da planta estar fraca, você vai matar ela. Vai colocar adubo e inseticido e você vai matar a planta. Isso que acontece muitas das vezes com as pessoas que cultivam suculenta e chega no inverno e não controla a rega, tá? Então, o que eu vou dizer pra vocês? E aí a pessoa vai falar pra mim, Maria, mas eu moro no estado quente. Tudo bem, você mora no estado quente. Só que os estados quentes, o inverno é quente durante o dia, mas à noite as madrugadas friam. Então, o que que acontece? Se você regar essa planta durante o dia ou você passar da conta na rega, esse substrato não vai secar, ele vai entrar pras madrugadas afora úmido, essa raiz vai ficar úmida demais e o que que vai acontecer? Durante o dia ou o sol vai vir e vai esquentar porque o fungo ele gosta de que? Local úmido e quente. É onde prolifera o fungo, tá? Então, o que acontece? Durante o dia ou o sol vem e ele aquece esse substrato, então é onde prolifera os fungos. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que arrumar uma forma de regar a planta de manhã, aí pra noite esse substrato tá seco. Então, esse substrato no inverno ele não pode ficar úmido, ele tem que ficar úmido durante o dia, à noite ele tem que tá seco. Então, o que que você vai fazer? Você fazendo essa rega de manhã, você vai ficar livre de ter problema com praga e com fungo, tá? Então, o meu conselho pra vocês é que façam o teste, vai lá e coloca o dedo na terra, tá? Que através disso vocês vão saber se esse substrato tá precisando de rega ou não. Na dúvida, eu peço vocês que se a planta começar a dar algum problema, vocês removê-la dessa terra e olhar, tá? Remover desse substrato e olhar. Mas, o que acontece? Vocês vão, a única coisa que vocês vão fazer agora no inverno é ficar de olho na, controlar as regas, tá? Controlando as regas, vocês não vão ter problema. A adubação teria que ser feita agora no outono. Como a gente já está no final do outono, eu não aconselho fazer adubação, porque se você vem errar nessa adubação e você forçar a planta a florir e ela for uma espécie que está na época da dormência, você vai perder essa planta também, tá? Então, eu não aconselho. Suculenta, no inverno, eu, Maria, não aconselho adubar, tá? Faz essa adubação ou no outono e na primavera. São as adubações corretas que são feitas. Não é só na suculenta, é em qualquer planta, tá? Então, vocês fazem adubação. Existem outras espécies que você pode fazer as adubações, mas a adubação correta, vocês têm que fazer antes do inverno. A gente não faz adubação em planta no meio do inverno, não, dentro do inverno, não, porque você perde essa planta. Porque se ela estiver entrando em dormência, você vai forçar o crescimento dessa planta e você vai perder ela. Então, o que eu aconselho? Não faça adubação. Se a planta estiver doente, você faz a troca do substrato. Se você ficar em dúvida sobre a adubação, você faz uma adubação com um adubo orgânico, um húmus de minhoca, alguma coisa assim. Mas essas adubações químicas fortes, não coloca que vocês vão perder a planta, tá? Inseticida, eu não aconselho também. Eu aconselho fazer a remoção de praga manual. Se você não conseguir, usa o inseticida, mas eu aconselho manual. Ir lá, lavar a planta e voltar com ela e fazer o replante. Mas como aqui eu estou falando de rega, então o que eu falo pra vocês? Outra coisa, existem dias no inverno que ele está mais quente, existem dias que está mais frio. Então, se eu falar pra você assim, ah, você tem que fazer três regas por semana. Eu não sei como que o dia vai amanhecer no seu estado da manhã. Não tem como eu saber, não tem como eu te falar. Então, quem vai controlar isso é você que está aí no estado. Então, você vai saber, hoje está quente, hoje precisa de uma rega. Vai levantar de manhã, o sol está, aquele sol rachando de quente. Então, você vai lá e fazer uma rega na sua suculenta. Amanhã já vai amanhecer frio, então amanhã já não precisa de rega, tá? Aqui, nas minhas, eu estou fazendo, aqui eu moro, eu moro no estado, eu moro em Minas Gerais. Eu estou fazendo três regas por semana, no inverno. Três regas por semana. Mas, a pessoa que mora no estado, por exemplo, a Bahia, o inverno lá é super quente. Então, o que acontece? Mas, as noites são frias. É isso que a pessoa faz confusão. Porque, ah, não Maria, no meu estado não existe inverno. O inverno aqui é quente. Mas, as madrugadas são frias e é onde a pessoa é. Então, eu vou pedir a vocês, controle, tá? Não suspender a rega. Não deixar a planta, gente, com estresse hídrico. Que vocês vão perder ela da mesma forma. A coxonilha, ela prolifera por excesso e por falta de água, tá? Então, o que que eu vou dizer a vocês? Se vocês colocarem a planta no estresse hídrico, ela vai dar praga sim. Então, o que que vocês tem que fazer? Controlar a rega. Pra que isso não aconteça? Controlar a rega. Como que eu vou controlar a rega, Maria? Então, eu vou dar só uma dica aqui. Se vocês, aí vocês tentam seguir essa dica pra ver se dá certo. Suponhamos, se você regava todo dia, na semana. Mas eu não posso passar essa regra de rega pra vocês. Entendeu? Vocês que vão controlar. Mas eu estou dando um exemplo. Suponhamos, eu por exemplo, eu regava todos os dias na semana. Eu estou regando três vezes. Entendeu? Aí, se você regava todos os dias na semana, você vai regar três. Se você regava dia sim, dia não, você vai diminuir. É só você diminuir. Mas não parar de regar. Você não vai parar de regar a planta. Existem pessoas que estão parando de regar a planta. A planta está a ponto de murchar. As folhas suculentas estão murchando. Gente, é muito raro uma suculenta pra ela murchar. Ela tem que estar muito, muito com falta de água. Tá? E a planta, gente. Deixa eu falar pra vocês, gente. Eu vivo falando isso nos meus vídeos. A planta é um ser vivo. Ela necessita de nutrientes, assim como você que está aí me vendo, necessita da água, necessita do seu alimento. Você não faz cinco refeições por dia, ou sei lá quantas refeições. Eu aqui, eu faço cinco refeições por dia. A planta, ela necessita de alimento. O alimento dessa planta é de manhã, quando o sol nasce. O sol vai pôr na carinha dele pra fora, a planta vai lá tirar os nutrientes da terra pra ela se alimentar. Por isso que eu acho bobagem regar a planta à noite. Porque a planta faz o alimento de manhã na hora que o sol nasce. É a hora que ela vai fazer a fotossíntese. Então, ela vai lá tirar os nutrientes da terra. Então, se essa terra tá seca, como que ela vai tirar o nutriente? Então, eu peço a vocês, não deixe a planta com estresse hídrico. Ela é um ser vivo. Ela necessita de alimento e de sol. Então, o que vocês vão fazer? Vão só controlar essa rega pra vocês não perder a planta agora no inverno. Eu vou estar... Ah, e tem a outra coisa que eu queria deixar aqui pra vocês. Outra dica, a limpeza. O que vocês vão fazer agora no inverno? Agora, a planta necessita de limpeza. Tá? É aquela poda de limpeza que vocês vão fazer. Aquela pinça grande. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui no final do vídeo. Eu vou lá na minha cobertura, no meu terraço. Vou mostrar pra vocês as minhas espécies. Vou mostrar pra vocês como que faz essa limpeza. Tá? Vou mostrar pra vocês umas espécies minhas. Eu fiz um jardim de suculeta. Tirei alguns vasos desse jardim. Coloquei em cima de uma mesa pra poder estar mostrando pra vocês como será feita essa limpeza. Tá? Então, eu peço a vocês que vão até o final do vídeo. Tá? Pra vocês verem as minhas espécies que eu tenho. E vou mostrar pra vocês como que faz, passo a passo dessa limpeza. É... Então, o que que vocês vão fazer? Pegar aquela pinça comprida. Vai lá no finalzinho. Bem no tronquinho e vai puxar. Porque se vocês puxar a ponta, ela vai quebrar e vai ficar o restinho lá. Vocês vão lá e puxam. A pinça, ela entra lá. Se vocês tentarem fazer isso com a mão, vocês vão danificar a pruína e a folha da planta. Tá? Agora, se vocês fizerem isso com a pinça, a pinça vai evitar de vocês estragar a folha. As hastes florais, vocês vão cortar, tá? E as folhas secas, vocês vão remover todas. Porque o que que acontece com as folhas secas? Elas acumulam umidade e essa umidade vai acumular coxonilha. Tá? Então, o que que vocês vão fazer? Ir lá e remover todas as folhas secas. Então, vão até o final do vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês como é feita essa limpeza. Eu vou fazer uma amostra muito rápido e bom que eu vou mostrar pra vocês. É até bom vocês irem lá no final do vídeo que vocês vão conhecer algumas das minhas espécies novas. Algumas bacias que eu fiz com algumas espécies raras, tá? E eu queria muito dividir isso com vocês. Então, vão até o final do vídeo que vocês vão ver que lindo. Então, a poda da limpeza. Vocês vão fazer essa poda da limpeza. Outro detalhe também que eu queria deixar pra vocês que vão ajudar vocês. Gente, remova as pedras. Eu não coloco pedra, tá? Eu tô falando eu. Não coloco pedra nas minhas suculentas, tá? Se você, se os seus vasinhos estiverem sem a pedra, ou mesmo que ele esteja com a pedra, se estiverem com pedra, vocês vão remover essas pedras. Se estiverem sem as pedras, vocês vão pegar um ferrinho ou palitinho, qualquer coisa que vocês tenham à mão, e vai afofar essa terra, tá? Vai afofar esse substrato. Vocês vão lá remexer esse substrato todo por cima. Porque o que que acontece? Quando o substrato tá muito compacto, você rega, a água desce, ele em cima seca e embaixo fica úmido. Você fazendo esse afofamento na terra, o que que vai acontecer? Esse substrato vai, você vai regar, a planta vai absorver a umidade que ela tem, absorver, que ela absorve essa umidade com muita, muita rapidez, tá? E em seguida ela vai secar, esse substrato vai secar. Então não vai ficar aquela umidade na raiz da planta. Vai chegar as madrugadas com essa umidade. Porque o que detona no inverno é essa umidade na raiz da suculenta. Porque igual eu tô falando pra vocês, a suculenta ela é toda água. Raiz, caula e folha. Então o que que vocês vão fazer? Fofa ele todo, vocês vão pegar e eu vou mostrar no final do vídeo. O ferrinho, vocês vão afofar, vai remexer essa terra por cima. Vocês vão ver que em menos de 15 minutos esse substrato tá sequinho. É uma coisa incrível. Então, vocês fofou o substrato ali, se quiser voltar com as pedras, volta. Eu não volto, minhas suculentas, nenhuma tem pedra. Eu vou fazer uma amostra pra vocês, vocês vão ver. Justamente eu não coloco por conta desse afofamento, que eu preciso de fazer ele no inverno. Eu vou lá e afofo, não é só a suculenta não, afofo todas as minhas plantas. Eu vou lá, mexo o substrato todo, daqui a 15 minutos ele tá sequinho, tá? Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui, porque a Chantal tá latindo ali. Daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, soltei ela, mas ela tá ali cheirando o portão, que ela tá escutando os carros. Então, pessoal, vocês vão afofar essa terra, vão remexer ela, vocês vão ver que ela vai secar com mais velocidade. Quando vocês remexer ela, por menor que seja o vazinho. Vai lá e refofa essa terra toda. Pra evitar de vocês ter que trocar o substrato. Então, vocês fofando, ele vai secar com mais rapidez. Aí, fofou, a questão do sol, tá? Vocês fiquem de olho na questão do sol, porque tem uma época do ano que o sol, ele muda, a terra muda a rotação. Esse sol vai, onde que a suculenta tá, ela vai pegar mais sol ou menos sol. Então, se ela estiver pegando menos sol, você proporcionar no inverno agora mais quantidade de sol pra essa planta. Eu falo sempre pra vocês, a planta precisa o mínimo, a suculenta precisa no mínimo 4 horas de sol. Na dúvida, colocar as 4 horas. Ah, Maria, mas esse sol do meu estado aqui é muito quente. Então, vocês vão colocar 4 horas de sol da manhã, tá bom? Então, se você seguir o que eu estou falando pra vocês aqui, na risca, vocês não terão problema. Gente, adubação não faz. A gente tá entrando no inverno. Não faz adubação nenhuma agora. Mal, mal o adubo orgânico. Mas mesmo assim, se você colocar um adubo orgânico na sua suculenta e deixar o substrato esquentar no sol, vai proliferar o fungo. Porque o que faz proliferar o fungo são substratos orgânicos no sol quente e a umidade, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Não faça adubação agora. Nem a química, nem adubação nenhuma. Espera passar o inverno pra vocês estar fazendo. Se vocês controlarem a rega dela, tá? A planta não vai desenvolver problema nenhum. Não vai precisar de adubação. Quando estiver aproximando a primavera, vocês vêm e fazem uma adubação nessa planta, tá? Lá pro final de agosto. Com certeza, na primavera, ela vai desabrochar e vai dar vocês muita muda, muito bruto. As suculentas agora, no inverno, elas estão... Eu tô vendo a simombaia aqui atrás de mim e falei simombaia. As suculentas agora, no inverno, tem algumas que sim, ficam muito bonitas, tá? Tem outras que não. Então, na dúvida, você não sabendo qual espécie que você tem que adubar, que não tem que adubar, a que tem que mexer, a que não tem que mexer, não mexe nenhuma. Porque eu não posso listar aqui pra você as que são agora do inverno, que estão maravilhosas, e as que não são. Com o tempo que você começar, a pessoa que já é experiente, ela já sabe, mas aqui não é, que tá começando agora, ela não sabe. Então, não tem como eu listar isso aqui pra você. Mas você vai, com o tempo que você ficar experiente, você vai saber sim. Só que aí, o que eu te peço? Eu te peço, na dúvida, entre essas espécies que você não sabe, as que são de inverno e as que não são, Então, você trata, você dá o cultivo correto pra todas elas, tá bom? Então, bora lá, que eu vou levar vocês lá pra apresentar as minhas novas espécies, tá? E mostrar pra vocês como que é feita essa poda de limpeza, tá? Vai ser um vídeo bem corrido, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí, eu peço vocês pra ir até o final do vídeo, que vocês vão ver, vão conhecer as minhas espécies raras que eu adquiri agora nas bacias lá, e através delas eu vou ensinar pra vocês como que faz essa limpeza, ok, pessoal? Bora lá! E um cafezinho aí. Então, pessoal, como eu estava falando pra vocês, eu resolvi fazer o vídeo pra poder estar mostrando como faz essa limpeza manualmente, tá? Essa, eu falei com vocês, a poda, né? E a limpeza por conta do inverno. E aí, eu separei algumas espécies minhas aqui do jardim que eu montei ali, montei o jardim aqui fora aqui, eu dividi o meu jardim em duas partes, eu vou divulgar esse vídeo daqui uns tempos, tá? Só que agora não, então eu separei algumas bacias só pra vocês verem. Por exemplo, vamos, então vamos lá. Aqui, ó, se vocês observarem, essa jardineira é aquela que vocês já conhecem, que tem a crássula capitela. Ah, primeiramente eu quero falar da pinça, é essa aqui, ó. Tá? Olha como que ela é grande, ó. Aqui eu vou colocá-la dentro do vaso, olha o tamanho dela, ó. Ela é muito grande. Aqui, ó, é na palma da mão, ó. Aí, ó, ela é uma pinça bem grande. Então, essa jardineira, vocês já conhecem ela. As púmila, elas secam demais as folhas que ficam entre umas outras. Então, isso, essa limpeza tem que ser feita constante, mesmo sem ser o inverno, Essa limpeza, ela tem que ser feita constantemente, aqui, ó. Eu já até havia feito um vídeo mostrando isso, tá? Aqui, ó. Vocês veem com a pinça lá. A pinça, ela não machuca a suculenta e ela retira bem do fundo, olha lá, ó. Bem do fundo aqui, olha. Ela está secando aqui, ó. Por que que ela está secando? No eu fazer o jardim, essa parte que ficou, ela está sem tomar sol. Então, elas secaram a parte que está com pouco sol. Aqui, ó, olha lá, ó. Ó, aqui, ó. Vocês puxam aqui, ó. A folha sai praticamente inteira aqui, ó. Ó, e ela já está adoecendo, ó. Se vocês observarem, gente, esse barulho no fundo aqui é a cadeira que eu estou empurrando. Aqui, ó, se vocês observarem, a folha já estava adoecendo. Então, essa limpeza aqui, ela tem que ser periódica, mesmo não sendo o inverno, tá? Mas, sendo o inverno, vocês têm que fazer e por aí vocês vão. Então, limpou ela toda, o que é que vocês fazem? Remover um pouco da espécie que tem na jardineira, para dar espaço e ventilar as que estão por baixo. Aqui, ó. Esse cedo aqui, esse cedo ouro, eu vou ter que tirar um pouco dele aqui, ó. Remover ele um pouco aqui para dar ventilação nessas que estão aqui embaixo, aqui, ó. Estão vendo? Se não vai abafar elas, eu posso perder elas. Essa crássula já está até começando a ficar doente por falta de sol na parte de trás dela. Então, eu vou ter que virar o vaso e fazer a limpeza, tá? Aqui, ó, outra folha aqui, aqui, ó. E a pinça, o bom dela, é que ela vai lá no fundo aqui, ó. A folha vem inteira, ó, tá? Aí, vocês fazem essa limpeza nela toda. Eu trouxe essa aqui, ó, essa daqui está com erva daninha. Aqui, ó, isso aqui, ó, é aquele estrevinho, que são consideradas erva daninha. Vocês podem vir com a pinça, a pinça também vai lá embaixo, olha lá, ó, e retira tudo, tá? Essa poda, vocês têm obrigação por fazer ela, senão vocês vão desencadear a doença, porque elas acumulam umidade nas plantas de vocês. Bom, aqui está esse eônio maravilhoso, que é o meu eônio arbóreo. Não sei se vocês já conhecem ele. Ele está lindo. Eu fiz uma poda de limpeza, de foliar nele. Tirei, removi todas as folhas dele. Essas folhas aqui são todas novas. Eu removi todas as folhas, deixei só esse miolinho aqui, ó. Deixei só esse miolinho aqui, ó, com quatro folhinhas. Ele já nasceu essas folhas todas aí. Se vocês observarem, vou tirar o enfeitezinho aqui e vou estar mostrando para vocês a quantidade de coisa que tem na base dele, que são folhas que vão soltando das suculentas e eu vou jogando aqui, elas brotam e eu planto, tá? Aí o que aqui tem que fazer, pessoal? Aqui tem que abrir espaço para ventilação, senão aquela base dele lá, ó, enche de coxonilha, tá? Então vocês têm que limpar. Ela, eu não vou arrancar essas florzinhas, eu amo essas florzinhas, tá? São as alhas, elas têm um cheirinho maravilhoso de mel. Aqui tem um colar de pérola, tá? Tudo com ele, mas esse restante aqui, ó, eu vou remover tudo, ó. Tudo que está aqui na base, tá? Aqui, ó, eu vou tirar tudo, vou deixar isso tudo livre aqui para a ventilação. Agora vem essas belezuras aqui, olha, que estão cheias de praga, de praga não, de erva daninha. Aí o que é que vocês têm que fazer? Vim com a pinça, porque ele é muito delicado, qualquer puxada brusca que vocês der, vai arrancar os filhotinhos tudo. Então tem que ser mesmo a pinça, lá, ó, que a pinça ela vai direto na, na, na erva daninha e pega ela pela raiz, ó, lá, ó. Aí, ó, vocês têm que vir fazendo essa limpeza, ó, aqui, ó. Aí, ó, soltou com raiz, ó. Viram? Aí vocês vêm fazendo essa limpeza, principalmente essas que dão uma montuadinha, porque elas guardam a umidade e é onde vai proliferar a doença aí, os fungos. Aqui, ó, ó, estão vendo? Então se vocês conseguirem aqui, ó, fazer isso aqui, porque se enfiar a mão aqui, vocês vão estragar ela, porque ela é muito delicada, tá? Aí vocês vêm, e aí, ó, com a pinça dá pra fazer a limpeza numa boa, sem problema algum. Essa limpeza aqui, pessoal, ela é obrigatória no inverno. Aliás, ela é obrigatória o ano todo, mas no inverno ela tem que ser mais, é, frequente, tá? Qualquer erva daninha que vier, vocês remover ela, porque ela vai sim acumular, é, umidade aqui, aí, ó, arrancou pela raiz aqui, ó, com a pinça, ó. Viram? Então, ó lá, ó, fez a limpeza, não estragou os bebezinhos dela, ela está cheia de bebezinho, tá? Aí vocês tomam cuidado, porque as hastes dela também parecem hastes de erva daninha, mas não é. Aqui, ó, um bebezinho aqui que soltou, tá vendo? Então tem que ter cautela por conta disso, tá? Aqui, ó, outro bebezinho aqui, ó. Tá bom? Agora vamos passar pra outra aqui. Essa crássula aqui, ó, é a crássula perforata variegata. Ela está com um cedo, ela está com a barba de Moisés, aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Pra não perder a crássula, porque essa junção dela aqui, ó, enche de colchonilha no inverno se houver excesso de umidade, vocês fazem só os desbastes da barba de Moisés. Vocês retiram ele bastante, pode até fazer outras mudas se quiser com ele, mas essa planta ela propaga muito fácil pra entrar a ventilação aqui, tá? Aí, aqui, ó, só tô mostrando como que faz, não vou fazer o desbaste tudo, não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vocês vêm aqui, desbastem, tira, deixa pouquíssima, é, pouquíssimas hastes aqui da barba de Moisés, pelo fato dela proliferar. E vir na primavera ela vai proliferar toda, mas isso aqui precisa de uma ventilação por conta do inverno agora, tá? Aí, vem aqui, ó, no paspíton. Aqui, ó, esse paspíton, ele é danado pra nascer colchonilha por causa dessas folhas gorduchas dele. E aqui, ele já tá nascendo uma haste floral, aqui, ó, essa limpeza aqui, ó, isso aqui tem que ser tirado, ó. Olha lá, ó, está seco, ó. Aqui, ó, é, o vídeo deu uma parada ali. Aqui, ó, aí, isso aqui tem que ser tirado, aqui, ó, se não, olha lá, ó, isso aqui vai acumular colchonilha, lá, vocês estão vendo? Uma hastezinha seca da florzinha, lá, ó, estão vendo? Olha lá, ó, aí tem que ser, tem que vir te remover, ó. Aí, ó, estão vendo? Tem que fazer essa poda de limpeza. Isso é uma limpeza que vocês fazem nele, tá? Assim que ele começar a dar as haste floral no inverno também, tá? E tem essa bacia aqui, ah, é, eu já mostrei ela pra vocês, mas eu voltei aqui de novo pra mostrar pra vocês aqui, ó, a folha seca aqui embaixo, ó. Aqui, ó, enfiou a pinça, puxou, soltou. Aí, ó, remoto todas as folhas secas que estão por baixo, todas. Vocês podem remover todas as folhas secas. Isso daqui eu vou remover tudo, ó, aqui, ó, vou tirar isso tudo aqui pra entrar a ventilação e esse substrato secar. Vou deixar só um pouquinho desse cedo aqui, um pouquinho de nada, assim, ó, porque aí no inverno, na primavera, ele vem e torna, é, crescer. O eônio, aqui, ó, também, ó, ó, vou estar mostrando pra vocês, ó, ó, pescou a folha, puxou, ó, ó, pesca a folha seca por baixo. Ela ainda está com a, aí, ó, ela está com a ponta seca, tá? Aí vocês fazem essa limpeza pra ele não dar praga, tá? Aqui. Aí, assim, vocês vão seguindo sucessivamente nas, nas, em todas as suculentas, fazendo essa remoção. Aqui a minha bacia de agaivodes, essa bacia é nova, mas aqui, se vocês verem, aqui, ó, a Romeu está com uma, uma folha seca aqui, ó, só que aqui eu tinha que segurar ela com a mão pra poder estar arrancando, porque a, a, a folha dessas suculentas, elas são muito resistentes, entendeu? E como eu tô sozinha, então, eu vou, depois, eu vou, eu vou segurar ela aqui em cima e retirar pra vocês, porque se eu puxar aqui, eu vou arrancar ela da terra, porque essa bacia aqui, ela é nova. Aqui, ó, outra aqui, aqui, ó, aí vocês vêm e fazem essa pó de limpeza. Segura aqui em cima e puxa aqui pra vocês não estragar. Ali eu coloquei o nome delas todas ali no papelzinho, vou falar pra vocês quais que são. Essa aqui é a agaivodes estrela, tá? Essa aqui é a Cimete, aqui, ó. Depois eu vou deixar o nome aqui pra vocês escrito. Essa é a Red Tip. Esta daqui é a Celestia. Essa daqui, eu já falei pra vocês, é a Romeu, ela está em recuperação, a agaivodes Romeu. Esta daqui é a Ebony, que era meu sonho de consumo. Eu amo, eu amo essa suculenta, eu acho ela maravilhosa. Essa é a Lipstick, eu também acho ela linda. E essa daqui é a Tapada. Eu vou deixar os nomes aqui. Ela está com a proína arriscada, porque caiu comida de passarinho aqui e eles fizeram a festa aqui em cima da minha bacia. Eu fiquei muito chateada, muito chateada mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês a bacia de, é, das minhas Cristata, tá? Essa daqui é a Echevera Apus Cristata, ela é uma Gaivodes, tá? Esta daqui é a Gaivodes Cristata. Essa daqui é uma Pastivera Elaine, ela é importada e ela é rara. É uma Echevera, é uma Pastivera rara, tá? Aqui, ó. Eu comprei ela de um colecionador, que comprou de outra colecionadora e me vendeu, tá? Ela é linda, pessoal, olha. Linda. Linda. Essa daqui é a Runione Cristata. Ah, pessoal, as Cristata são as suculentas mais fáceis pra dar, é, coxonilha, principalmente agora no inverno, por conta dessa junção de folha delas, olha aqui, ó. Então, é as que mais tem que ser limpas, entendeu? Aqui, ó. Vocês vêm, igual eu falei pra vocês, apoia elas em cima, segura, é que, ó, e puxa, ó. Aí, ó, solta tudo, ó lá, ó. Eu faço a limpeza do tronquinho delas com essa pinça, sem danificar nada, 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 elas ficam limpinhas. Aí, as folhinhas, ó. Olha essa aqui, ó. Essa Apus, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vêm com a pinça lá, ó. Puxou aqui, ó. Viu? Sai fácil, 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 sem danificar a estrutura dela e sem danificar as folhinhas dela, tá? Aqui, ó. Vou mostrar ela aqui pra vocês, pra vocês verem ela daqui, ó. Olha que linda. É muito linda mesmo. Muito, muito linda. Essa daqui, ó. Olha. Ela do outro lado. Essa Elaine aqui, ó, fofinha, que é importada, eu falei pra vocês. Olha ela por cima. E essa daqui... É a... Essa aqui todo mundo conhece, que ela é mais comum, tá? Eu coloquei ela aqui na bacia de cristatas, porque... Aqui eu fiz uma bacia só de cristata. Eu fiz uma de haivodes, fiz uma bacia só de cristata. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui, é... De longe, tá? Pra vocês verem como é que ficou. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. Não vou ficar aqui removendo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? É... Eu não costumo colocar pedra nas minhas suculentas. É... Justamente pelo fato de umidade em excesso, tá? Então eu não coloco... Aqui, ó. Essa daqui, ó. Aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Tem uma folha seca aqui, ó. Olha lá, ó. Mas aqui, igual eu falei pra vocês, pra arrancar eu tenho que apoiar a mão aqui em cima e puxar pra não abalar a estrutura, porque, igual eu falei pra vocês, a bacia é nova, então elas não enraizaram ainda. Aqui tem uma crispate, ó. Olha lá, ó. Também aqui eu vou ter que remover um bocado desse cedo aqui, pra ela poder respirar. Aqui eu vou fazer uma poda aqui em volta dela, removendo esse cedo aqui, ó. Cedo maquinói e o cedo ouro aqui, ó. Aqui, ó. Cedo maquinói e o ouro. Pra poder... Ela está ventilando, porque ela é um bebezinha ainda, tá? Essa aqui é a Vambren. Vou deixar o nome delas todos inscritos pra vocês, tá? E essa aqui é a San Carlo, ó. Todas elas precisam de limpeza por baixo, igual eu falei pra vocês. Porque pra ela não adoecer. Aqui, ó, tem um bebezinho de Beatriz, tá? Aqui tem uma perna maravilhosa, tá? E aqui tem a Milky Way, ó. Eu andei dando uma podada nela também. Deixei só os filhotinhos debaixo, tá? Aqui, ó, a orelha de elefante. Aí, essa aqui é uma... A crássula, eu tirei o filhotinho dela e coloquei a marneiriana, tá? Aí, ó. Aí eu fiz essa bacia aí. Aqui, ó, essa daqui, pessoal, ela tá até com... Aqui, ó. Com... Mato aqui, ó. Isso aqui tem que ser tirado, tá? Aqui, ó. Tudo ter tirado, deixado aqui sem nada. Nada, nada. Vim limpar tudo aqui por baixo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aquela jardineira que todos vocês conhecem. Aquela maravilhosa que todo mundo ama ela. Que ela tem essa... É, a... Calanchoi Sexagulares. Aquela Fred Yves. Tá cheinha de bebê aqui, ó. E aquelas peles maravilhosas que eu também já fiz a limpeza foliar nelas aqui por baixo. Tá? Por isso que elas estão pequenas, sim. Eu já desbastei elas todas por baixo. E fiz o replante delas novamente. Por conta da... Por conta do inverno. Essa aí eu já fiz e eu deixei pronta. Tá? E essa crássula aqui, ó. Perfoliata, ó. Tem essa crássula perfoliata. É a orelha de elefante. Tá gigante aí, ó. A orelha de elefante, se vocês quiserem vir aqui desbastar essas folhas aqui de baixo também, pra ventilar, pode, tá? Aqui, ó. Tá com matinha aqui. Tem que tirar isso. Tudo tem que ser tirado. Eu só não vou tirar esse alisson aqui, porque eu amo essa planta. Igual eu já falei pra vocês, todas as minhas jardineiras têm ele. E eu não vou tirar ele, tá? Agora eu vou parar de falar aqui um pouco. E vou só filmar pra vocês verem, tá? Algumas peças que eu vou estar colocando no meu jardim. Na verdade, já está no jardim. Só que agora eu vou estar filmando aqui pra vocês, pra vocês verem as belezuras que eu vou colecionar, tá? Aqui, ó. Essa daqui ainda tá precisando mais de limpeza ainda aqui, ó. Que tá seco aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tem que ser removido. Tá? Tem que ser removido isso tudo aqui, ó. Esse cedo aqui, ó. Aqui, ó. E deixa... Aqui, ó. Deixa só uma mudinha dele. Isso aqui é uma erva daninha aqui, ó. Isso não é um cedo. Isso é uma erva daninha. Aí, isso aqui tem que ser removido tudo. Aqui tem outra erva daninha. Isso tudo tem que ser removido. Tá, pessoal? Tem até mato aqui, ó. Tem que ser removido. É porque eu não fiz a limpeza em algumas bacias depois que eu fiz o jardim. A minha bacia é de agaivodes. Não apaixonei com essa bacia de agaivodes. Tem essa bacia aqui, que ela é de cimento. Tem essa orelhinha de gato aí. Ali tem a perlezinha. Aqui tem o aionio. Kiwi. Tem essa barba de... Ah, não. Essa aqui é a crássula. É uma crássula. Essa daqui é a barba de Moisés, ó. Aqui. Essa daqui é a crássula. Essa daqui é uma fantôme. Francesco Baldi. Aqui tem uma portulacária maria gata. Aí essa daqui é aquela que vocês já conhecem. Aquela linducha. Olha aí. Vou filmar de longe pra vocês verem. Tá? Agora eu vou passar aqui pra mesa. Pra vocês verem de longe essas belezuras minhas aqui. Que eu amo de paixão. Gente, eu apaixonei com essa crássula aqui, ó. Ela nunca ficou tão variegata igual ela tá ficando agora. Porque eu coloquei ela no sol. Ela estava toda verde. Eu coloquei ela no sol. Ela tava variegada. Aí agora eu vou fazer a limpeza ali. Vou tirar essa barba de Moisés toda. E vou deixá-la com mais sol. Pra ela poder encher o vaso todo. Tá? Esse aqui é meu aionio. Eu amo ele também. Esse barulho é da cadeira que eu tô arrastando aqui, tá, pessoal? A cadeira de ferro. Aquela bacia que as meninas ficaram apaixonadas com ela. Que aí eu falei que era simples. Só tem suculenta simples nela. Só essa mudinha aqui de Mauna que soltou. Ela estava nascendo no tronco da Mauna que eu fiz a decapitação. Aí eu só coloquei ela aqui. Só apoiei ela. E ela enraizou e tá indo bem aí. Tá? Isso tudo aqui é a arte floral. Vai sair flor aí, ó. Tá? E olha que nós estamos no inverno, hein, pessoal? Olha aí. Essa bacia é uma das bacias mais simples que eu tenho. Mas é uma das bacias que recebeu mais elogio. É do pessoal. Aqui, se vocês lembram dessa jardininha, ela tinha duas crássulas capitela. Eu tirei uma e plantei essa aqui, tá? Aí, aqui, plantei essas mudinhas aqui que são menores pra poder crescer. Porque eu achei que uma capitela só nela estava bem. O pessoal gostava bastante dela com as duas crássulas. Mas eu removi uma crássula e deixei uma só. Passei pra um outro vasinho, tá? Esse daqui é o meu pachpiton. Ele está com muito bebezinho ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem me segue, lembra que esse pachpiton, ele era só um bebezinho do tamanho desse aqui, ó. Agora ele está, essa mãezona grandona, com esse filhote aqui do lado e mais dois, três filhotinhos aqui pra nascer. Olha lá, aquele ali, esse daqui e esse daqui. Na verdade, esse daqui não é dele, não. Esse aqui é um cedo. Pachpiton é só esse. Esse daqui, ó. Ele é o cedo criado. Eu não sei como é que eu pronunciei, senão nem vou falar. Aí, ó. Agora eu vou filmar de longe pra vocês verem. Aí, ó. Pessoal, espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Eu disse que são algumas das minhas suculentas. Algumas. Isso aqui tudo faz parte do jardim que eu montei. Eu tirei de lá do jardim pra trazer aqui pra vocês, porque o jardim está com sol. Eu não ia poder ficar em pé lá filmando pra vocês. O sol tá queimando aqui. Apesar da gente estar no outono, mas o sol está queimando. Ah, uma dica que eu queria dar pra vocês também. Quando vocês fizerem a limpeza toda, a terra, ela vai estar um pouco compactada. Vocês veem, pessoal, e cutuca a terra, ó. Aqui, ó. Cutuca a terra, tá? Isso daqui ajuda a oxigenação da terra e ajuda ela a secar mais. Mais rápido. Então, a suculenta... Porque eu não coloco pedra nas minhas suculentas. Quem me segue já sabe que as minhas suculentas nenhuma tem pedra. Eu prefiro deixar da forma que tá aqui, ó. Tudo sem nada. Pra mim poder dar essa manutenção. Aí, vem aqui, ó. Aí, ó. Vocês afofam tudo. Arrumam um ferrinho igual esse aqui. Vem afofa aqui, ó. Da... Das cristatas, ó. Aqui, ó. Aí, daqui cinco minutos, esse substrato aqui tá sequinho. Se vocês fazerem isso aqui, daqui cinco minutos, o substrato pode tá molhado. Pode tá molhado do jeito que for. Daí, a pó que ele fica seco, seco, seco aí, ó. Tá? Aqui, ó. Das... Das agaivodes, ó. Aqui, a agaivode está molhada aqui, ó. Vocês vêm fazer esse... Esse movimento aqui, ó. De leve, tá, pessoal? Vai remexendo a terra. Isso aqui não precisa ser só a consculenta, não. Pode ser nas plantas de vocês também agora no inverno, tá? Isso aqui ajuda muito pra oxigenação da terra pra ela secar rápido e não ficar umidade no pé da planta, tá? Aqui, ó. Eu, como eu não gosto de pedra, quem coloca pedra não tem como fazer isso aqui. Por isso que tem problema com coxonilha. Porque esse aqui que faz a oxigenação da terra não tendo a pedra, tem como vocês virem dar uma remexida na terra dessa forma aqui, ó. Com cuidado pra não afetar a raiz da planta, tá? Como elas estão recém plantadas, vocês veem que tem algumas aqui que estão mexendo, ó. Porque esse aqui, eu fiz esse jardim tem pouco tempo, não tem nem um mês. Então, elas não adaptaram aqui, não enraizou nessa bacia aqui ainda, tá? Aí, ó. Olha a diferença que ficou o substrato. Vou mostrar pra vocês uma que está com o substrato bem compacto aqui, ó. Pra vocês verem a diferença. Aqui, ó. Do eônio. Aqui, ó. Se vocês observarem, as folhas aqui, ó, estão com raiz, ó. Elas vão caindo das suculentas. Eu vou jogando elas aqui na base dele. Depois eu pego elas e coloco no potinho. Aqui, ó. O substrato dele tá bem compacto, ó. Aí, vocês vão mexendo aqui, ó. Remove um pouco desses cedos aqui. Eu vou remover um pouco desses cedos pra ventilar mais. Vou remover essas folhas todas aqui por conta do inverno. Se fosse verão, eu ia deixá-las aí. Porque no verão elas não atrapalham tanto. Mas no inverno, por conta da umidade. E vou remexer esse substrato todo. Então, pessoal. Aqui, ó. Aqui, outra folha com a borda seca aqui, ó. Então, pessoal. É... Aí, ó. É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que eu tenha tirado... Espero que eu tenha ajudado, tá? É... Tirado algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, eu peço pra vocês deixar nos comentários. Que eu terei o maior prazer em responder. Tá? Pode deixar as dúvidas lá. Que eu tenho o maior prazer. Eu adoro interagir lá nos comentários com o pessoal. Tá? É... Ah, é. Tem aqui, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Nesse cantinho aqui tem uma... Uma... Um bebezinho de óleo. Aqui, ó. Aqui, ó. Só essa linducha aqui, ó. Que eu ainda não sei o... A identificação dela. Mas eu vou procurar saber e vou passar pra vocês, tá? Ela já tá nascendo duas artes florais. Olha lá. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Ela fica no sol pleno. Tá? Essa daqui também. Os... Passarim pulou nele. Arrancou a pruína dela toda. Mas ela tava bem azul mesmo. Se vocês observarem aqui as folhas, ó. As folhas novas que estão nascendo. Está bem azul. Ela fica bem azul. Mas os passarim pulou. Ela arrancou a pruína da perna toda. Tá? Mas é porque eu coloquei a vasilinha deles de comida em cima. Foi vacilo meu mesmo. Tá? Então, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Que eu terei o maior prazer em responder. O meu prazer é esse. Ajudar vocês. Tá? Eu faço o possível pra tentar ajudar vocês. Porque eu amo o que eu faço. Eu adoro estar ajudando. Adoro estar passando o pouco de conhecimento que eu tenho. Eu amo estar passando pra vocês. E eu vou deixar aqui um abraço. Agradecer todos os inscritos. Agradecer você que está chegando agora. Tá? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.